O ministro da Fazenda Guido Mantega e a ministra do Planejamento Miriam Belchior apresentaram detalhamento nos cortes. Eles explicaram que o ajuste foi orientado pela contenção das despesas de custeio, ampliação dos investimentos e manutenção dos programas sociais. É um corte de 44 bilhões na despesa, em relação àquilo aprovado pelo Congresso. Este corte de 44 bilhões nos permite alcançar um resultado primário do governo central de 80,8 bilhões. Dos 44 bilhões de reais a serem reduzidos, 13,3 bilhões eram destinados a gastos com emendas parlamentares, que tinham uma previsão orçamentária de 19,76 bilhões. Com o corte, o valor foi para 6,46 bilhões de reais. O Programa de Aceleração do Crescimento, ou PAC, foi a despesa mais afetada depois das emendas do Legislativo. 7 bilhões de reais passou dos 61,46 bilhões previstos para 54,46 bilhões. Os gastos do Ministério da Defesa vêm em terceiro lugar nos cortes, com uma redução de 3,5 bilhões. Previsão orçamentária de 14,79 bilhões para 11,29 bilhões. Estamos preservando os investimentos que consideramos prioritários. Nessa proposta que está sendo apresentada hoje, foram integralmente preservados os recursos de saúde, educação do Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mesmo com a preservação dos recursos para as pastas consideradas prioritárias, houve corte nas emendas parlamentares destinadas a esses ministérios. E as chamadas emendas coletivas não receberão nenhuma fatia do orçamento. É um videotape que repete a estratégia de todos os anos. É uma demonstração de que o governo não tem capacidade de planejar, não tem visão de futuro, não prevê acontecimentos, elabora mal o orçamento, negocia mal com o Congresso. Como todo mundo tem que participar do ajuste, o parlamento também tem que participar. Aliás, nunca é demais lembrar que os presidentes, tanto do Senado como da Câmara, participaram com a presidenta de um pacto de responsabilidade fiscal. Para que a gente pudesse ter equilíbrio nas contas. Então, obviamente que tem um esforço do parlamento. Então, vamos lá.